salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida eu quero apresentar a sua vida a deus você que está passando por apuros você que quer viver as promessas de deus em sua vida você que quer ter uma vida de paz você que quer ter uma vida tranquila eu tenho algo para tua vida eu vou apresentar a sua vida a deus e deus vai passar com seu poder sobre a tua vida sobre as suas dificuldades e vai te dar paz vai te dar tranquilidade e vai te dar a promessa que você está precisando esperando em sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em mateus capítulo de número 11 a partir do versículo de número 29 que diz assim tomai sobre vós o meu julgo e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve amém e amém o senhor e salvador jesus cristo ele deixou deixou promessas para a nossa vida ele está falando prometendo para nós tomarmos sobre a nossa vida o seu jugo porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve existe um jugo sobre as nossas vidas mas se nós tomarmos o jugo o jugo do senhor jesus ele é suave existe também um fardo sobre as nossas vidas mas se nós tomarmos o fardo de deus o fardo do senhor jesus se nós decidirmos tomar este fardo sobre as nossas vidas este fardo este fardo é leve porque o senhor jesus ele prometeu que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve se você andar com o senhor jesus você tem a promessa de ter um jugo suave um fardo leve em sua vida é isto que você tem que entender existe um fardo existe um fardo o fardo do senhor jesus é leve existe um jugo sobre as nossas vidas o jugo do senhor jesus ele é suave sobre as nossas vidas mas se nós decidirmos tomarmos sobre as nossas vidas o jugo do mundo o fardo do mundo é pesado isto é pesado sobre nós isto nos machuca isto nos fere nós temos que entender que a todo momento nós lutamos nós enfrentamos uma batalha espiritual aqui nesta terra por isso que existe um fardo e um jugo por isso que existe uma a promessa do senhor jesus de leveza sobre a nossa vida de algo suave sobre as nossas vidas se nós decidirmos andar desde aqui nesta terra nós carregamos a promessa de deus sobre a nossa vida de ter uma vida suave e tranquila tranquila aqui nesta terra apesar das lutas apesar das batalhas que nós enfrentamos diariamente porque nós estamos aqui em guerra nesta terra por isso que nós devemos orar buscar a deus por isso que nós devemos proclamar deus sobre a deus sobre a nossa vida para nós herdarmos as promessas de deus sobre nós deus ele tem vida eterna para você deus ele tem um fardo leve para a tua vida deus ele tem um jugo suave para a tua vida esta é a promessa de deus sobre deus de deus sobre você meu irmão sobre você minha irmã nós vamos estar orando juntos eu vou apresentar a sua vida a deus nesta oração e deus vai passar sobre a sua vida e você vai ver este jugo suave este fardo leve sobre a tua vida você vai viver a promessa de deus sobre a tua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa deus quer ver as promessas do senhor em sua vida esta pessoa pai que quer viver as promessas do senhor em sua vida que o senhor vai visitando deus a vida desta pessoa que o senhor vai passando com seu poder sobre a família desta pessoa que o senhor deus vai mudando pai o jugo desta pessoa que esta pessoa deus pegue o jugo suave que o senhor tem para a vida dela que o senhor deus vai tirando o jugo desta pessoa que o senhor deus vai tirando o fardo deste mundo da vida desta pessoa que o senhor deus deu seu fardo que é leve sobre a vida desta pessoa em nome do senhor jesus todo fardo pesado todo fardo colocado do inimigo sobre a vida desta pessoa eu repreendo agora que o senhor deus vai colocando por terra que o senhor deus vai colocando por terra todo fardo que o inimigo tem colocado na família na vida desta pessoa no trabalho nas finanças em nome do senhor jesus todo fardo todo mal toda seta dado inflamado pelo diabo sobre a vida desta pessoa eu repreendo agora bate retirada tirada agora em nome do senhor jesus vai que o senhor vai tirando deus todo mal todo levante tudo que tira a paz da vida desta pessoa tudo que tem trazido problema para a vida desta pessoa em nome do senhor jesus todo mal toda perturbação tudo que tem parece que tem segurado a vida desta pessoa o que tem interessado por culpa está se tem mais tristeza vitória, liberando as promessas sobre a vida desta pessoa, que o Senhor traga tranquilidade que o Senhor Deus, dê o seu jugo suave sobre a vida desta pessoa, e todo jugo, Pai, que o inimigo tenta colocar, todo jugo Pai, armadilha cilada que o inimigo tenta Pai, colocar sobre a vida desta pessoa, sai vai embora, em nome do Senhor, Jesus Pai, que a tua paz esteja na vida desta pessoa, que a tua paz esteja sobre as finanças desta pessoa, Pai que a tua alegria esteja Pai, sobre a família desta pessoa, sobre o casamento, sobre a vida sentimental, Pai se há algum jugo, se há algum fardo, sobre a vida sentimental, que o Senhor comece a colocar por terra, que o Senhor comece a quebrar os grilhões, que está atrapalhando a vida deste casal, em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor Deus muda a vida, muda a história, desta pessoa que clama, que te busca juntamente comigo, esta pessoa que pede oração aqui nos comentários esta pessoa, Deus que com fé, coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários Pai, que o Senhor vai passando com teu poder Pai, que o Senhor vai passando com tua unção repreendendo todo o mal todo o impedimento liberando Deus, sobre a vida desta pessoa, aqui nos comentários, a sua promessa, a sua bênção sobre a vida desta pessoa, que o Senhor traga a Deus paz, que o Senhor traga alegria de volta para esta pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus quebre os grilhões, as amarrações, os dados inflamados, tudo que tira o sono desta pessoa, aqui nos comentários, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor restaure, que o Senhor vai ter uma vida tranquila que o Senhor encha esta pessoa com teu Espírito Santo movendo a tua paz, o teu poder que o Senhor Deus dê sabedoria dê paz e entendimento para esta pessoa que ora que busca juntamente comigo esta pessoa que com fé crê Pai na sua benção na tua vitória em nome do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus Ele já te visitou Deus já liberou a promessa em sua vida você vai ter uma vida de paz você vai ter uma vida tranquila em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe abonçoe 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 Legenda Adriana Zanotto